Fala pessoal, beleza? Estou aqui de volta com mais um vídeo diferenciado por vocês e dessa vez, finalmente, pessoal, o stress test foi liberado para poder ser testado já para quem conseguiu o acesso, já pode começar a entrar lá, né, pessoal? Desde sexta-feira já, testando tudo, as novas habilidades, mecânicas, outras questões também do mapa, né, pessoal? Algumas coisas também que eu não sabia que ia ser testado, né, que a gente vai falar aqui nesse vídeo e eu, infelizmente, né, pessoal, não consigo jogar o Evrima e também não conseguia o acesso, né? Então, não ia adiantar muito para mim, meu computador nem entra no Evrima, né, pessoal? É um problema que eu estou tentando corrigir. Opa, tem alguma coisa aqui? É, eu acho que não. Estou aqui de Lofossauri, né, pessoal, no nosso prelúgio, que também tem um server no Evrima e tudo mais. Então, vamos a gente começar, né, pessoal, falando aqui as novidades que está sendo testado lá. Começando com o sistema de migração, pessoal, que eu curti demais a mecânica que foi implementada. Quando você farejar, né, pessoal, vai aparecer no canto superior da sua tela, como eu estou mostrando na imagem, algumas pegadas, né, em direção, que ela vai em uma direção em frente, né? Então, se aquelas pegadas ficarem cheias, né, pessoal, como se estivesse com uma estamina cheia, né, pegada bem parecida, quer dizer que você está se aproximando, pessoal. E se ela começar a esvaziar, quer dizer que você está ficando longe da área de migração, pessoal. Então, isso facilita bastante, né, principalmente se você for um herbívoro, né, quiser se localizar, chegar na área de migração, que é uma área melhor para os herbívoros sobreviver. Então, isso é uma mecânica bem legal, pessoal. Eu curti demais essa sacada dos desenvolvedores de ter trabalhado nisso. E também, né, pessoal, para quem não conseguiu assistir esse teste, infelizmente está fechado agora, né, você consegue ir lá na área, né, preenchendo uma ficha lá. Geralmente, você é escolhido, né, pessoal. Mas, são bastante pessoas que querem testar. Também teve uma outra mecânica que eu achei bem interessante, né, pessoal, que é de ataques. Quando você fizer um ataque normal, como a gente pode ver aqui, né, pessoal, no Eggsy, quando você ataca, não gasta nenhuma estamina. E agora, você atacando, vai gastar uma quantia de estamina, pessoal. Eu quero que essa quantia é bem pequena, né, não faz tanta diferença assim, mas a gente sabe que a estamina é essencial no T-Aizen, né, pessoal. Principalmente se você for um herbívoro, precisar atacar, fugir e tudo mais. Principalmente os Apex, né, pessoal, que aqui no Eggsy não recuperam estamina, né, no caso do T-Rex. Vamos ver como que vai funcionar isso quando ele chegar lá no Evrim, pessoal. Mas eu gostei, uma mecânica bem interessante também. E para a gente continuar, né, pessoal, aqui falar um pouco sobre as mecânicas novas que estão chegando, também uma outra coisa que está sendo testada, né, pessoal. A gente pode ver que quando o dinossauro beber água do mar, em certa quantia, né, pessoal, não quero que você tomar 3 ou 4 goles, não vai fazer tanto efeito. Mas se você continuar tomando, o seu dinossauro vai vomitar, pessoal. Então, é uma outra sacada bem legal, né, puxando bastante para o realismo, na minha opinião, é claro. Eu achei bem interessante, né, pessoal. Então, eu curti isso. Isso vai evitar você sobreviver mais fácil, né, pessoal. Até você conseguir migrar para outras regiões mais interessantes. Mas isso também vai ser tudo interligado aí com o sistema de mutação e tudo mais, né, pessoal. Então, isso aí vai ser bem interessante. É claro que é uma mecânica que está só sendo testada, né, pessoal. Então, tem muitas coisas que vão ser adicionadas e, é claro, corrigido também. Também tem a questão do charge, né, pessoal, aqui de velocidade, que vai ter uma pequena barrinha abaixo da sua estamina, mostrando para você, né, o tempo que você pode usar e tudo mais. Então, não vai ser uma mecânica que você vai poder ficar usando aí infinito, né, pessoal. Isso aí também faz você reduzir, né, apreensar mais nos seus ataques e tudo mais, né. Tudo isso puxando bastante para o realismo, né, pessoal. Então, eu que gosto bastante do realismo, eu achei bem interessante essa mecânica. Continuando, né, pessoal, com as informações, também o teste de Yasmin, agora praticamente quase todos os dinossauros, né, pessoal. Tanto o Dilophosaurus quando chegar, o Pac, o Galenimus, entre outros dinossauros, até o T-Rex, né, foi dito, vai ter o seu IA, né, pessoal, o seu dinossauro que vai ficar andando pela ilha aí. Então, é bem interessante isso, né, pessoal, principalmente para dar mais ambientação ao mapa. Como eu estou aqui numa região do Exo, como vocês podem ver, não tem praticamente nada aqui, nem o Bolt, nem o IA, no caso também, de avoceratops e tudo mais. Esses dinossauros também vão ser usados como IA, mas é claro que a gente também vai poder jogar com eles, né, pessoal. Foi até uma pergunta do pessoal no vídeo recente, falando se o T-Rex vai ser só IA. Não, pessoal, ele também vai ter seu modelo de IA, que vai ficar andando pelo mapa, pessoal. Então, é bom você tomar bastante cuidado quando estiver jogando aí. Pode encontrar um T-Rex IA ou até um Pac, né, pessoal, um Galenimus, para você se alimentar. Então, isso eu achei bem interessante. Essa mecânica deixou no mapa mais vivo e muito mais legal de se jogar, né, pessoal. Você está andando aí contra uma IA e tudo mais. Então, isso também vai causar uma certa confusão aí com o pessoal. Também está sendo testado já, né, pessoal, um pouco sobre a mecânica de chuva, né, uma chuva mais leve. Não é aquela chuva violenta que eu mostrei para vocês. Também raios e tudo mais. Arco-íris, né, pessoal. Então, isso também deixa o mapa muito mais bonito, né. Eu gosto bastante, pessoal, dessas áreas, quando eles focam bastante no realismo, né. Eu sou um grande defensor do realismo aí. Então, tem pessoas que me gostam muito, né, pessoal. Até comenta aqui embaixo a sua opinião. Mas eu curto demais esse realismo que estão implementando no T-Rex, né, com essas novas mecânicas de chuva e tudo mais, né. As IAs também, né, pessoal, que vai implementar demais. Deixar o mapa mais lotado e com mais vida, né. Entre outras questões, né, pessoal, do dinossauro beber água do mar e vomitar. E também entra em outros locais, né, pessoal. A gente sabe que o Gatway vai ter um grande pântano, né. Também vai ter a mecânica do dinossauro se sujar, pessoal. E quando ele se sujar, ele vai entrar na água, vai se limpar também, sujar de musgo. Isso também vai acontecer, né. Ele entra numa água suja, ele fica sujo de musgo. E entra numa água mais limpa, ele vai ficar totalmente limpo, né, pessoal. Então, isso também é uma coisa que eu curto demais. E, sinceramente, me deixa muito empolgado. E é bom saber, né, pessoal, que o TST já começou. Já estão sendo testados várias outras coisas, né. Então, isso é muito bom, né, pessoal. E os dinossauros novos? Infelizmente, eles ainda não estão sendo testados, né, pessoal. A gente sabe que eles não estão finalizados totalmente ainda, né. Ainda falta bastante coisa, principalmente o Dilophosaurus, seu sistema de veneno, né, e tudo mais. Alguns sons também estão sendo finalizados. Mas, muito possivelmente, até o finalzinho do mês, né, pessoal. Eles também vão ser implementados, vai para serem testados. Para quem não sabe, o dinossauro que vai ser testado, né, pessoal. O Dilophosaurus, o Herrerasaurus e o Diabo Ceratops. E, quem sabe, também, aí, uma pequena hipótese dos humanos mais futuramente também, né, pessoal. Mas isso aí fica para uma outra história. Mas eu vou ficando por aqui, né, pessoal. Espero que tenham gostado e divertido de todas essas informações que chegaram. Comenta aqui embaixo, pessoal, se você conseguiu acesso, se você testou lá o que você achou. E comenta também o pessoal aí que, infelizmente, não conseguiu, né, pessoal. Ou se você assistiu como está sendo lá, se gostou das novas mecânicas. Qual é a sua opinião de real importância, né, pessoal. Então, muito obrigado por ter assistido e... Falou! Falou! Falou!